Em 18 processos, 48.500. É verdade, está certo. Pensei que era aquele 20, creio. 48.500, 29, 38, 2012, 00. Recurso administrativo interposto pela empresa CGH, Poços da Cruz Limitada, em face da homologação dos parâmetros emitidos pela SGH para o cálculo da garantia física de energia da central geradora hidratrétrica Poços da Cruz. Diretor-relator, doutor Edmundo Santana. Em 15 de 5 de 2012, a CGH Poços da Cruz Limitada solicitou o cálculo da garantia física da CGH de mesmo nome. Em 28, a ANA emitiu resolução 364, concedendo o autógrafo do direito do uso dos recursos hídricos à CGH, mas com restrições operativas. Em 17 de 10 de 2012, 15 de 2 de 2013, a empresa encaminhou o ofício a ilistado, por meio dos quais apresentou relatórios complementares com estudo de garantia física e novas séries de invasões e a tabela cota-área-volume. Em 23 de 4 de 2013, a SGH concluiu que os parâmetros a serem utilizados para o fim do cláculo de garantia física da CGH devem ser aqueles apresentados nas tabelas 7 e 8 da referida nota. No mesmo dia, tal conclusão foi informada à empresa. Em 17 de 5 de 2013, a Poços da Cruz contestou os parâmetros referidos na nota técnica. Após a análise da administração da empresa, a SGH, pela nota técnica ilistada de 11 de 7, manteve o seu posicionamento e encaminhou o processo para a análise da diretoria. Esse processo foi a mim distribuído dia 22 de 7 e, acho que nas duas, três semanas atrás, recebi um representante da empresa em reunião. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela manutenção da análise da decisão da SGH em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A SGH homologou os parâmetros para o cálculo de garantia física da SGH à Poços da Cruz, com base em informações pernecidas pela gente e oriundas do DENOX e da ANA. Entretanto, a empresa contestou a autorização pela SGH da série de vazões que consideram a limitação imposta pela ANA em lugar da série de vazões históricas. Segundo a recorrente, Tais parâmetros não condizem com a realidade hidrológica do local, pois consideram uma restrição momentânea imposta pela ANA. A empresa defende que sejam utilizados dados históricos, que abrange os anos de 1931 a 1990 e refletem a hidrologia local real. A empresa acrescenta que a restrição momentânea, devida a única e exclusivamente a falta de chuva, não deve ser levada em consideração, uma vez que o motivo pelo qual solicitamos o cargo da garantia física é a inserção da usina no MRE, o qual é um mecanismo financeiro que visa o compartilhamento dos riscos hidrológicos e a fé dos agentes de geração, buscando garantir a otimização dos recursos de hidrelé do sistema interligado nacional. É o que diz a empresa. Segundo a SGH, não há a possibilidade de utilizar os dados históricos como sendo a série de vazões de aproveitamento. Os valores dessa tabela não refletem a capacidade energética da SGH, já que se trata de um reservatório no qual a principal finalidade é a irrigação, e nem toda a água que chega ao açude é imediatamente utilizada, sendo acumulada para períodos subsequentes. Com relação à restrição imposta pela ANA na Resolução 364-2012, que concedeu ao autógrafo do direito de uso dos recursos hídricos por 20 anos à empresa, não há qualquer referência ao fato de a restrição ser momentânea. Ao contrário, em seu artigo 3º, o parágrafo 3º estabelece, a ANA poderá alterar a operação da SGH Poço da Cruz definida no parágrafo 1º, em função da situação do armazenamento do açude Poço da Cruz, ou em função de avaliação de solicitação da Comissão Gestora do Açude, no âmbito das alocações negociadas de água. Nesse sentido, parece-me ter razão a SGH. Nessa reunião com o agente, eu não tinha ainda acessado o processo, até disse que ele teria razão se essa restrição fosse momentânea, mas se é uma restrição permanente e faz todo sentido, ele não teria razão. Por isso, eu acompanho, sim, a posição da SGH. Diante do exposto, do que conta do processo, voto por conhecer e não médio negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela SGH Poço da Cruz Limitada, contra a nota técnica 499 de 2003 da SGH. É o voto. Em discussão. Mais um processo onde os agentes discutem os parâmetros empregados para o cálculo da garantia física. Onde o que tem que prevalecer é o conceito. Essa garantia física, ela representa o que o agente pode comercializar. E também seria aquele, a quantidade de energia que ele poderia participar do MRE. Então, nós vimos aqui num processo anterior a esse, até de relatoria do Edvaldo, que se o agente tem uma garantia física majorada, ele não vai honrar com seus compromissos comerciais, vai ficar exposto, vai ter que comprar energia no mercado, e nesse ano esse preço está altíssimo, e depois ele vai ser excluído do MRE. Então, só traz danos para esse empreendedor. Então, a gente tem que buscar ser o mais realista possível. E aqui, diante da instrução, eu observo que tem uma série de vazão histórica, e tem uma limitação a essa série de vazão atestado pela ANA, onde deve ser respeitado o designio do reservatório, que esse reservatório aqui está, de acordo com a ANA, é um reservatório para abastecimento. Então, não pode o agente querer pletear ter uma energia que não existe. A água tem, mas não vai ser destinada ao setor elétrico, ela está destinada à questão do abastecimento. Então, está correto aqui o encaminhamento do relator. E eu gostaria também de apontar para os agentes que essa busca, a qualquer custo de elevar a sua garantia física, num primeiro momento, pode até ser adequada. Até entendo o porquê, porque no mercado, os empréstimos e os financiamentos que as entidades bancárias fazem para esses empreendimentos, eles sempre partem do valor da garantia física. Mas o risco de se ter uma garantia física não condizente com a realidade é muito maior e a possibilidade de danos e prejuízos ao agente é muito grande. Então, isso aí deveria ser até uma preocupação do agente em ter o melhor dado possível para que ele possa fazer as estimativas econômicas de seu empreendimento. Acho que é um alerta importante, porque de fato é um falso benefício. Quer dizer, ele é olhando de curto prazo, pode ter essa vantagem, mas tanto para ele em médio e longo prazo, como para o próprio sistema, que você estaria sinalizando com uma geração que de fato não existe, não está disponível. Agora, aqui chama a atenção o fato de ser um recurso quanto a uma nota técnica. Essa nota técnica, quer dizer, isso não tem uma decisão que é tomada pela área? Mas a decisão, por favor, a decisão é por nota técnica ou teria um despacho que consubstancia a decisão? As CGHs, elas não têm projeto aprovado, só têm um registro. Então, quando vem para homologar os dados, a gente apresenta a nota técnica e depois disso tem um despacho publicado com os parâmetros homologados que o Ministério usa para cálculo da garantia física. Depois, não tem ou tem? Eu não entendi. Tem, tem. Tem um despacho. A empresa se antecipou, na verdade. Ah, tá bom. A empresa se antecipou, é isso, então. Quer dizer, na verdade, teria normalmente o despacho, ela poderia eventualmente recorrer do despacho, mas ela se antecipou e ok. Mas o fato é que não tem uma decisão por nota técnica. A nota técnica é, na verdade, um elemento para a instrução do processo para sustentar a decisão que viria numa segunda etapa. Esse caso é um caso de uma licitação feita pelo Denox, que otorgou a esse agente e vários açudes do Nordeste para aproveitamento do potencial hidráulico ali disponível. No entanto, são aproveitamentos de uso múltiplo, aproveitamentos que têm o seu uso definido por uma vazão constante ajusante, e não um aproveitamento que tem o seu nível constante amontante. Então, junto com a ANA, a gente estabeleceu uma metodologia para estabelecer um nível médio de ajusante, e aí sim, em vez de ter uma vazão, um nível constante e uma vazão média, a gente tem um nível médio e uma vazão constante. É uma metodologia distinta para cálculo da garantia física. Ou seja, depende mais da água que sai do que da água que entra. Sempre só da água que sai. É, que é constante. No mérito, eu entendi, Daniel, estava só perguntando a função da história da nota técnica, que nós cansamos de dizer que nota técnica não é um documento que consubstancia decisão alguma, ela é apenas um documento que sustenta, que instrui um processo. E aqui, como nós estamos apreciando um recurso sem nota técnica, fica meio incoerente com isso. Mas eu entendi que é uma situação excepcional, porque, na verdade, o agente se antecipou em relação a um despacho que viria na sequência. É verdade. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer, e no mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CGH Poço da Cruz, limitada, contra a nota técnica 499-2013-SGH. Obrigado. Obrigado.